Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos começar um grande minicurso, um módulo bastante específico para a Prefeitura de Vazagrande. Nós iremos explicar em detalhes o Estatuto do Servidor Público do Município de Vazagrande, VG, com muito carinho. O Estatuto está previsto na Lei 1.164, e nesta lei nós temos nove títulos e a primeira aula será o título primeiro. O primeiro título trata das disposições preliminares, ou seja, é o início, é a instituição deste Estatuto dos Servidores Públicos. Como é que ele foi implementado? Bacana? Então, vem comigo, aula curta, aula fácil, aula importante para que você tenha um modelo mental no decorrer das aulas. Inclusive, essa aula aqui é mais importante ainda para aqueles alunos que são marinheiros de primeira viagem. Ah, professor, estou começando agora a minha vida de concurseiro, nunca estudei estatuto nenhum, eu não sei o que é servidor público, eu não sei o que é cargo, eu não sei o que é regime jurídico único. Então, esta aula, vocês podem ter certeza que, no final dela, vocês vão ter uma noção boa, uma boa noção sobre esses assuntos. Então, vem comigo, Lei 1.164,91, a emenda da lei, o que é a emenda da lei? É o objeto da lei, dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos, da administração direta, das autarquias, das fundações públicas municipais e das outras providências. O prefeito que sancionou essa lei é o prefeito Carlos Augusto de Arruda Gomes, uma das leis mais importantes do município de Vazagante. Vem comigo aqui. Então, o artigo 1º, olha só. O artigo 1º vem instituir a missão, o objetivo da lei. Esta lei institui o Estatuto dos Servidores Públicos, da administração direta, das autarquias e das fundações públicas criadas e mantidas pelo poder público municipal. E aí, professor? Institui o Estatuto dos Servidores Públicos, ok, da administração direta. Esse cara aqui, autarquias e fundações, é administração indireta. Então, administração direta e indireta. Da onde? Do município de Vazagrande. Está certo? Então, institui. Isso aqui não tem muita coisa para explicar. Essa lei, o artigo 1º institui. O artigo 2º. Professor, o que significa, professor, esse tal de Estatuto? Estatuto. Estatuto significa o quê? As regras que vão reger determinada categoria, determinada carreira dentro de algum, por exemplo, órgão público. Então, é o Estatuto. Esse Estatuto também é chamado de regime jurídico. A presente lei estabelece o regime jurídico único estatutário para os servidores mencionados no artigo anterior. Ou seja, olha só, o artigo anterior instituiu o quê? O Estatuto. O que significa esse Estatuto? Esse Estatuto, regime jurídico único. Professor, eu não entendo esse negócio de regime jurídico único. Primeira coisa, único. Significa dizer que nós teremos quantos estatutos no município de Vazagrande? Apenas um estatuto. Por isso que ele chama de único. Mas como é que começou essa história? Vamos lá. Quero falar para vocês. Lá na Constituição Federal de 1988, especificamente lá no seu artigo 39, ele instituiu, obrigou o quê? Os entes da federação. Aí nós temos três entes da federação. A União, os estados. Esse aqui está feio. Vamos organizar esse cara aqui. A União, os estados e os municípios, cada um na sua respectiva estera, instituir o regime jurídico único. Então está aqui. Cada um vai instituir o seu regime jurídico único. Bacana, não é? Aí ele vem aqui. A União, está certo? A União instituiu a Lei 8.112 de 90. O Estado instituiu, através da LC 04, de 1990, o seu estatuto. E, claro, que o município de Varzegrande, seguindo também essa mesma regra, a Lei 1.164, de 1990. Ou seja, a segunda Constituição, de 1990, de 1998, ele diz o seguinte. Cada ente da federação tem obrigação, tem o dever de instituir esse regime jurídico único, o estatuto. O que o estatuto faz, gente? O estatuto vai conceder os direitos, as vantagens, os deveres, as proibições, as responsabilidades, as penabilidades. Ou seja, vai reger a vida do servidor público dentro desse determinado ente público. Por isso que é importante. Ele falou, ah, professor, então cada servidor vai seguir apenas uma regra. Aqui estão essas regras expostas. Professor, e quais são as outras regras? Gente, tem outras regras? Claro que tem. Por exemplo, você tem aí no setor privado, por regime previdenciário e tal, você tem outro regime previdenciário. Esses três regimes previdenciários aqui é o regime próprio, e nós temos outro regime que é o do CLT. As empresas, cada empresa vai determinar os seus, especificamente, os seus estatutos. Mas para o poder público é isso. Então, é o seguinte, a presente lei estabelece o regime jurídico único estatutário. Então, você vai ser o quê? Estatutário. Estatutário. Para os servidores mencionados no artigo anterior. O artigo anterior, só fazendo uma leitura rápida, esta lei institui o estatuto dos servidores públicos. Então, o estatuto dos servidores públicos estarão sujeitos a esse regime jurídico único. Rupert, bacana, fechou. Então, está aqui para vocês. Esse nosso minicurso, eu tenho que sempre fazer referências. Eu sempre tenho que fazer referências. E toda vez, toda vez que a gente precisar ir lá na Constituição para trazer um conceito, eu vou trazer. Então, qual é o conceito aqui? O conceito aqui trata do regime jurídico único. Quem que obrigou o regime jurídico único para os entes da federação? A Constituição Federal, o artigo 39. Então, a gente vai ler o artigo 39. E todos aqueles assuntos que nós temos que fazer a menção, e lá na Constituição, nós diremos. Ah, professor, por quê, cara? É simples. Porque o examinador vai elencar os principais assuntos para serem cobrados em prova. E pode ter certeza, aqueles assuntos que têm referência na Constituição Federal, a probabilidade desses assuntos serem cobrados em prova é muito grande. Então, vem comigo. Vamos lá. Artigo 39 da Constituição. Artigo 39 da Constituição, de 1988. Assim, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios parou. Quem são esses caras? São os entes da federação, a República Federativa do Brasil. Então, a República Federativa do Brasil é composta pela União, pelos Estados, pelo DF e os municípios. Instituirão, no âmbito de sua competência, o regime jurídico único. Parou. Regime jurídico único. Então, ou seja, União, somente um estatuto. Na União, 8.112. Estados, LC04. DF, tem o seu. Municípios, Vazia Grande, 1.164. E planos de carreira. Ou seja, regime jurídico único e como que os cargos serão administrados ao longo do tempo, que é chamado plano de carreira. Para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Lá na emenda da lei diz, Estatuto dos Servidores Públicos do município de Vazia Grande, não é isso? Município dos Servidores Públicos da administração direta, autarquia e fundações. Direta são das secretarias, prefeitas e secretarias. Bacana, então, foi o seguinte. Então, aqui, esse aqui é o regime jurídico único, instituído pela Constituição de 88. E o que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Aí tem um fato importante, que houve uma emenda à Constituição, que foi a emenda número 18 de 98. Os caras chegaram e falaram, não, o cara chegou e falou, não, não, não tem que acabar com esse negócio aí, com esse negócio aí de regime jurídico único. Nós temos que acabar com isso. Temos que ter possibilidade de mais de um regime. É claro que, se vier outra lei, vai ser outra lei que, pela regra, vai diminuir direitos do servidor público. Por quê? Porque, papo reto com vocês, essas leis, a 8.112, a LC04, a 1.164, ela garante muitos direitos para os servidores públicos. Muitos direitos. Vocês podem ter certeza, muitos direitos aí, muitos direitos, muitas concessões, muitos afastamentos, muitas licenças, etc., etc. E ele falou, não, está demais, não sei o quê, nós temos que mudar isso aí. Aí os caras chegaram lá em 1988 e fizeram o seguinte, alteraram o texto do artigo 39. A União, os estados, DF e os municípios instituíram Conselho de Política, Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Ou seja, esse texto aqui, ele quebrou a regra do regime jurídico único em 1988. só que alguns partidos políticos, na época de oposição, eles adentraram no Supremo Tribunal Federal e pediram a inconstitucionalidade, que é a DIN, número 2135, 135 lá, eles pediram esse contorno de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal, ele concedeu aí o pedido de eliminar aí, ele concedeu aí a suspensão dos efeitos do artigo 39, novo. Ou seja, então nós temos dois artigos 39, o antigo e o novo. O novo, ele está suspenso, seus efeitos, pelo Supremo Tribunal Federal, por ter tido um erro na votação, um erro formal na votação. Então, por isso, então hoje, hoje ainda nós temos aí o regime jurídico único. Bacana? Fechou? Então, estou trazendo esses assuntos para vocês, porque é assunto importante. Então, hoje a Prefeitura de Vazagrande tem um regime jurídico único por força do artigo 39, que obriga os entes federativos a instituir o seu RGU. Ok. Artigo 3º. Então, cara, a aula completa. Se você assistir as nossas aulas, eu tenho certeza que, na sua prova, você vai conseguir cabaritar todas as questões de prova. Vem comigo aqui. Artigo 3º. Vai conceituar o que é servidor. Para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Opa! Servidor. Você está fazendo concurso para o município de Vazagrande. Qual é o seu objetivo? Cara, você quer ser servidor público. Servidor vem da palavra servir. Você quer servir o público. Agora, para você servir o público, você vai ter que investir, ou seja, ocupar um cara chamado de cargo público. Ou seja, qual é o seu objetivo? Qual é o seu sonho? Ah, professor, eu quero esse cara aqui. Essa palavrinha com cinco letras. Cargo público. Está aqui. Então, você vai ter que investir nesse cargo público. como é que você investe nesse cargo público? Uma forma de provimento, que a gente vai explicar todas as provas. É o quê? O concurso público. Então, você vai fazer o concurso público. Ou concurso público, você vai investir no cargo. A partir do momento que você investiu no cargo, você é a quê? Uma pessoa normal. Pessoa normal. Depois que você passar por isso, você não vai ser mais uma pessoa normal. Você vai ser a pessoa. O artigo definido. Você vai ser um servidor público. Você vai ser um servidor público. Ah, professor, é aquela história de funcionário público, professor. É forte essa palavra. Quem trouxe essa denominação? Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Você que vai fazer o concurso da Prefeitura de Vazagrande, concurso 2017, concurso 2018, um concurso que nós temos centenas de vagas para educação, para a área da saúde e outros cargos da Prefeitura. Nós aqui do Lá Concursos preparamos uma superpreparação específica e focada para este concurso. Então, nós, aqui do Lá Concursos, nós temos aí mais de 20 opções de cursos e cargos específicos para este concurso. Investimento, o melhor curso benefício do mercado. Lá você vai poder assistir o restante desta videoaula, o nosso curso completo, o nosso curso bem atualizado para vocês, que eu tenho certeza que você vai ficar muito competitivo. Só uma informação para vocês. segunda-feira, dia 8 de janeiro, saiu o resultado do concurso da Seduc MT 2017. Eram, salvo engano, 900 vagas para o cargo de técnico administrativo educacional. Dessas 900 vagas, nós do Lá Concursos, nós tivemos 413 alunos aprovados dentro do número de vagas, ou seja, quase 50% dessas vagas. E isso quer dizer que o nosso método é bem sucedido, é competitivo. Aqui você estuda com acompanhamento pedagógico, nós temos todas as videoaulas, você faz o seu horário, cara, enfim. Você vem, pode vir, sem medo de ser feliz, vem assistir o restante desta videoaula, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bacana? Ah, esse material de apoio está disponível no nosso site, frisão, você pode clicar no link aqui embaixo que você pode fazer o download gratuitamente, ter esse material de apoio, já é uma ajuda para quem aí não quer fazer o investimento no seu futuro. Está certo? Forte abraço, fiquem com Deus e espero vocês. Fui, tchau.